Fala Tio Chico, beleza? Oi Ege! Mais um áudio pra live, né? Então vamos lá. Antes de tudo eu queria te parabenizar, você canta muito bem. Eu vi no seu Insta, eu faço o convite pra todo o pessoal. Galera! Acompanhar o Tio Chico no Insta, que às vezes ele lança um negócio diferente. Muito legal! A música cantou footloose, né? E uma coisa que eu achei muito legal e nobre dessa parte é reconhecer o cara que estava cuidando do áudio. E é muito legal isso, sabe? São poucas pessoas que fazem isso, né? reconhecer. Às vezes, o operador de áudio lá, da festinha, que o cara também é músico, né? Eu entendi. Muito. Mas vamos lá pro pergunta de hoje. Peraí, deixa eu contextualizar. Eu fui pra o Dia dos Pais, tava eu e minha esposa e minha filha, né? Fui pro Dia dos Pais na escola da minha filha, Laura. E a pessoa que tava lá, o operador do áudio, do som, é um dos maiores músicos daqui de Salvador. Um cara de uma banda, um cara chamado Bruno, de uma banda de metal chamada Pandora. Uma banda muito famosa, muito mesmo, muito legal, muito famosa, clássica, quando se fala em metal baiano, a banda Pandora, quem tiver, quem gostar de metal, quiser procurar Pandora, tá? Bota Pandora, Salvador, Bahia. Vocês verão essa banda e é uma das bandas mais importantes do cenário de heavy metal da Bahia, a banda Pandora. E o Bruno, que é o vocalista dessa banda, ele tava lá, cara. Ele é o irmão de uma das professoras da minha filha. E ele tava lá, todo ano ele tá lá. Aí eu tava, aí o pessoal da escola sabe que eu tenho banda, né? Que eu canto, então já disseram, ó, então você vai cantar, né, papai? Eu disse, ai meu Deus, tá bom, bora. Gente, eu tenho vergonha, eu fico com vergonha mesmo. Mas, enfim, fui lá, cantei, vejam no meu Instagram, arroba Chico Sepulveda, vão lá, vocês vão ver que minha filha é dançando. Eu combinei com minha filha, disse, filha, é o seguinte, você vai dançar, você vai animar a galera e o papai vai cantar. Ela, tá bom, pai, então bora. E ela ficou lá animando a galera, dançando na frente, minha esposa gravando e eu lá cantando. E aí eu cantei Futuruso, foi legal, foi massa. Mas eu fiz uma homenagem ao Bruno, que tava lá e ele parou a banda. Ele parou a banda, porque um dos integrantes fez a passagem e ele ficou muito triste com isso, né? E a banda, gente, que banda maravilhosa. E o cara é maravilhoso. E eu dizendo pra ele, todo ano eu falo, Bruno, volta, Bruno, volta, volta. E ele, vou voltar, vamos ver. Aí eu tinha que fazer isso, sabe? Então, eu sou do metal, eu respeito muito a galera do metal, todos os estilos do metal, tá? Todos os subestilos do metal, tudo, tá? Trash, black, tradicional, espadinha, baralho, power, não interessa, tá? Melódico, eu gosto de tudo. Então, pra mim, metal é vida, tá? E aí eu fiz essa homenagem ao Bruno e depois eu falei, Bruno, volta, velho. Você tem que voltar, o cenário do metal tá voltando, cara. Tá voltando com força. Então é isso, tá? Então vejam lá o vídeo, foi do Dia dos Pais. Bom, eu tenho em vista a Shotgun, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, que eu venho pensando bastante, né? Existe uma tradição, você vê que o pessoal dos Estados Unidos viajar com a moto, e geralmente é tipo o motocruiser, né? Você pega, precisa com a meteoro ou mesmo com a Shotgun, né? Qual que seria a moto ideal pra viagem? Seria uma moto trail, por quais motivos, né? Ou uma moto, tipo a Shotgun, por exemplo. Eu sei que qualquer moto dá pra viajar, né? Mas por que a trail seria mais ideal? Porque é o que, pelo menos, o pessoal aqui no Brasil gosta de usar mais trail. Eu não vejo tanto o pessoal viajando pra longe, pelo menos, né? Com essas motocustom. Eide, um beijo pra você. Muito obrigado aí pela sua menção aí da festinha da minha filha e da situação. E eu, como músico, também eu respeito muito. Não foi somente pelo Bruno, mas eu, como músico, eu também respeito muito os operadores de áudio, porque o show não é completo, né? O show não funciona sem esses profissionais. E a gente que tem banda, a gente que trabalha com shows, eventos, a gente sabe que o operador, inclusive as bandas, elas têm seus operadores, né? A gente já fez alguns shows com os nossos operadores de confiança. Então, um beijo aí a todos os operadores de áudio do Brasil, todos os profissionais do som, né? Eide, na realidade, tem-se uma... Isso tudo é a minha opinião, mas converge, tá? Converge com muitas pessoas, o pensamento de muitas pessoas. E com os fatos. Na realidade, existe uma visão muito romântica de que moto custom é uma moto muito usada fora do Brasil pra viajar. E aqui no Brasil, se usa pouco moto custom porque o piso, o pavimento é ruim. Não é bem uma verdade, né? As motos custom, elas foram romantizadas. Elas são ótimas, são maravilhosas. Eu sou um jaquetinha, tá? Eu sou um... Eu sou custonzeiro, sou raleiro. Eu amo Harley. Amo mesmo, gente. Mas não é uma verdade absoluta. Essa imagem romântica de que moto custom é pra viajar e que todo americano viaja assim, não é bem assim, não. Na realidade, as pessoas viajam com as motos mais confortáveis. O que você mais vê de romantismo... E eu não tô falando romantismo pra desqualificar o movimento custom. Eu tô falando de romantismo porque tem essa ideia de que moto cruiser... O próprio nome diz, né? Cruiser é uma moto pra viajar, pra grandes viagens, pra cruzeiro, velocidade de cruzeiro. Isso é um romantismo lá da... Que a gente via muito na TV, nos vídeos, nos filmes. Isso não converte na realidade. Porque motos custom, as mais simples, elas não têm uma autonomia muito boa. Elas são desconfortáveis. Por que que é desconfortável? Porque a posição de pilotagem é uma posição que afeta muito a coluna, a lombar. Então, vou novamente mostrar aqui uma imagem que aqui... Imagino que aqui é a coluna, tá? Aqui é a coluna do piloto. Quando você tá numa moto... Vamos lá. Você tá 90 graus, tá? Quando você tá numa moto trail, você tá assim. Aqui é a lombar, tá? Coluna, poupança, lombar. Tá? E aqui é a coluna. Quando você tá numa moto trail, você tá assim. Quando você tá numa moto street, você tá assim. Quando você tá numa moto speed, você tá assim. Tá? E a suspensão, ela vai mudando de acordo com a moto. Quando você tá numa moto... Tipo, por exemplo, uma classic 350, você tá assim. É incrível, né? Quando você tá numa scooter, você tá assim. Mas o problema é que o custo de suspensão da scooter, ela vai aqui, ó. Pou, pou, bate aqui, ó. Vai bem aqui, ó. Aqui embaixo e vai dando aqui na lombar. O custo é muito curto. O scooter não é boa pra quem tem coluna ruim. O que que acontece com a custom? A custom, a custom, você faz assim, ó. Você deita. Então, ao invés de você ficar assim, você fica assim. Vira um C. E aí, olha pra onde a lombar vai, ó. Vai pra cá, ó. Ó. E a suspensão, ela bate bem aqui, cara. Bem aqui, ó. A maioria tem motos touring que já tem um conforto maior. Mas a posição fica assim, ó. Mas a posição fica assim. Moto touring. Então, é... Por esse motivo, moto custom não é confortável, cara. Eu já viajei de moto custom. Eu não tinha canal na época que eu viajei bastante. Mas eu digo pra vocês, não é confortável, tá? As motos mais confortáveis são as touring. Aquelas Harley mais caras. Ali é um sofá, cara. Ali é muito conforto. Mas, poxa, quanto uma pessoa tem que pagar pra ter uma moto daquela? Hoje, uma moto daquela, de 10 anos, você vai pagar 80 mil, 90 mil. Uma moto de 10 anos, tá? É caríssimo. Então, eu não estou desqualificando as motos custom, o movimento custom, que eu gosto. Faço parte, inclusive. Nunca deixei de ser customzeiro. Mas as verdades precisam ser ditas. Então, esses caras que viajam de moto custom, os caras são brabos demais, viu? São os caras brabos mesmo. Não, os caras brabos, brabos. Tipo, pô, os caras são muito, muito brabos pra aguentar uma viagem de custom. Porque não é fácil. Esses caras estão preparados. Eles aguentam mesmo o tranco. Então, o que é mais confortável? É uma moto trail. É uma moto que você vai ficar assim. Você vai ficar com um custo de suspensão maior. Uma posição de pilotagem melhor. E isso se reflete no mundo todo, cara. No caso de alguns países asiáticos, pela própria cultura e a estatura, da sua população, motos trail não são muito utilizadas. Então, são motos street. Motos street mesmo. Moto crossover. Tem muito, né? Nesses países. Mas eles viajam com essas motos. Agora, existem também viajantes de motos trail nesses países. Eu acompanho alguns indianos que têm motos big trail, trail. Mas a grande maioria viaja com moto street mesmo, moto crossover. Até mesmo esportiva. Ou naked. Eles viajam. Mas quando se vê a Europa, Estados Unidos, cara, não tem muito isso não. A galera viaja com o que é mais confortável. Então, aqui no Brasil, tem outros fatores. Além destes que eu falei, existem os fatores do piso. O pavimento é terrível. Porque se a gente tivesse um pavimento decente, muito provavelmente, viajar de custom seria menos desconfortável. Continuaria sendo desconfortável. Só que hoje é mais desconfortável. Ou seja, os caras sofrem mais ainda. Por isso que eu digo. Pô, quando você vê um cara viajando de moto custom, dá valor a esse caboclo. Porque o cara ali, ele tá no desconforto. O cara que disser que ele tá confortável, ou ele tá acostumado, ou ele tá mentindo. Ele tá querendo dar uma de porretão. Porque eu sempre viajei de custom lá atrás. Falando muitos anos atrás. Putz, essa moto é muito desconfortável. Mas tem outras vantagens. Você roda devagar, mas com muito torque. Você curte uma viagem deliciosa. O som do motor, a curtição mesmo da viagem. É massa viajar de moto custom. Mas hoje, eu não. Eu não viajaria. Eu prefiro ter uma moto trail. Uma crossover. Até mesmo uma naked. Pra viajar. Mas uma custom, não. Não é confortável. A não ser que eu fosse pra uma touring. Que é uma moto pra isso mesmo. Se tem o perigo, tem o aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente. De zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de motos completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os três. Se tem o olho no rosto. Sensação de poder. Nada pode me deter. Camino meu chato. Ele está sempre vindo. Aqui na estrada. Marca diferente. Me ferrei. Se tem o olho no rosto. Se tem o olho no rosto. Grande vira as fotos. Se tem o acerto. Se tem o ônibus. A estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor. Tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os três. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Veto no rosto. Sensação de poder. Nada pode me deter. Camino meu chato. Ele está sempre vindo. Aqui na estrada. Marca diferente. Me ferrei. Se tem o ônibus. Grande vira asfalto. Se tem o acerto. Se tem o ônibus. Na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor. Tente entender. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os três.